Começou hoje o prazo de matrícula para os estudantes selecionados na segunda chamada do SISU, o sistema de seleção unificada. Além desta sexta-feira, os candidatos têm os dias 4 e 5 de fevereiro para providenciar a matrícula. A segunda chamada do SISU foi divulgada no último dia 26. Os candidatos não convocados nas duas chamadas podem integrar a lista de espera do sistema. O prazo de adesão vai até 8 de fevereiro. Todos os detalhes estão no site do SISU, que é este que está na tela.